Em uma noite histórica, Charles Oliveira do Bronx dá um susto na galera, mas usa o jiu-jitsu pra calar a boca de todos os críticos, e se você quiser saber como foi essa luta, fica comigo nesse vídeo. Se você faz parte do seleto grupo que tem bom gosto, que gosta de vestir bem, de maneira confortável, com peças de excelente qualidade, com preço justo, então eu quero te apresentar a marca de camisetas de jiu-jitsu que oferece tudo isso, e ainda usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável, ou seja, o seu processo produtivo não agride o meio ambiente. E meus amigos, eu tô falando da Harai, tô falando com muito orgulho da Harai, que é a minha marca aqui do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, muita gente aí pergunta, ah, já irmão, a Harai é sua, é um patrocinador e tal? A Harai é minha, ela patrocina aqui o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, então galera, não tem erro, né? Se o já irmão tá assinando embaixo, você pode confiar sem problema nenhum, tá? Se você quiser conhecer os nossos produtos, é o primeiro link na descrição, corre lá que você não vai se arrepender. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, e na noite do último sábado, rolou em Phoenix, nos Estados Unidos, o UFC 274, que aconteceu, que já começou, na verdade, cheio de polêmicas. E esse vídeo aqui vai trazer tudo o que aconteceu, e pra isso você só tem que soltar o like maroto desse vídeo aqui, se inscrever no canal, clicando no botãozinho ali embaixo, a gente sempre traz conteúdo de primeira qualidade pra você, e é claro, você é uma pessoa esperta do jeito que é, não vai querer ficar de fora dessa, né? Com toda a certeza vai se inscrever no canal e vai ativar o sininho. Na sexta-feira, durante a pesagem, o atual campeão dos pesos leves do UFC, Charles Dobronx, acabou não batendo o peso, né? Acabou perdendo aí pra balança por 200 gramas. E pelas regras do UFC, se o campeão não bate o peso em uma disputa pelo cinturão, ele perde o cinturão. E o status de campeão, obviamente. E mesmo que vença a luta, ele não recupera. Mas se o adversário dele vence, esse se torna um novo campeão. Charles ficou muito triste com o acontecido, e disse que no dia anterior à pesagem, ele já havia batido peso na própria balança do UFC. Mas que no dia da pesagem, quando ele foi conferir, a balança tava marcando impressionantes um quilo acima. Charles afirmou que não bebeu nada, que não comeu nada, e era impossível tá um quilo acima. Do mesmo jeito, ele fez um trabalho pra perder esse quilo que tava acima, mas em função do pouco tempo, ele não conseguiu tirar 200 gramas. Outros atletas também reclamaram, e alegaram que a balança estava descalibrada. Mas mesmo assim, com esse interpério aí, e sem o cinturão, o Charles foi pra cima, pra luta contra o Justin Gates, e meus amigos, ao acontecido, serviu apenas de combustível, pra que o Charles ficasse com ainda mais vontade de mostrar que é o verdadeiro campeão. A luta foi frenética desde o começo, e eles foram pra trocação franca, logo no início da luta. Justin Gates mostrou que não tava ali disputando o cinturão, por bobagem. O americano foi implacável por duas vezes, aplicou bons golpes, e levou o Charles do Bronx ao solo por duas vezes, cara, aplicando o knockdown. Deixando todo mundo aí que tava assistindo e torcendo pro Charles, bastante aflito. Mas na sequência, o Charles se recuperou, meteu um cruzadaço lá, que balançou o americano, que caiu no chão, e aí, meus amigos, no chão, né? É, não tem como, né? A partir desse momento, o Charles mostrou que não é mais o Charles do Bronx, é o Charles do Jiu Jitsu, muito técnico, muito preciso, muito justo nas posições. O Charles esbanjou bastante técnica na arte suave, transitou em alguns golpes, até o momento em que ele foi pras costas, e aí foi trabalhar, ajustar o mata-leão, e finalizar o combate, faltando apenas 1 minuto e 38 pra acabar o primeiro round. Essa foi a décima-sexta finalização do Charles do Bronx no UFC. Somando com as outras três vitórias por knockout, ele chega a impressionantes 18 vitórias na via rápida, né? Por finalização por knockout, o que é um recorde absoluto do UFC, e é claro, também com um recorde, que ele já era detentor do recorde, de finalizações do UFC. Charles chegou a sua décima-primeira vitória consecutiva, e não perde desde 2017. No final da luta, na entrevista, quando o Joe Rogan fez a pergunta pra ele, Charles ironizou a falta do cinturão, e já mostrou quem é que está na sua mira como o próximo desafiante. Confere aí só o que ele falou. Está faltando algo aqui, não está? O campeão se chama Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Eu sou um problema da divisão. Vocês podem bater. Está escrito lá em cima, eu sou o campeão. Eu não quero saber o nome, nem o lugar. Qual o nome é Gregor? Você vai vir ou vai correr? Charles do Bronx, o Charles do Jiu Jitsu, está de parabéns, mostrou que realmente tem um coração de campeão, e que esse título é dele, e ninguém tira. O que você achou da performance do Charles? Você acha que o Conor McGregor tem alguma chance contra o nosso campeão? Escreve aí nos comentários. Um forte abraço, fiquem com Deus. Muito mais ação Jiu Jitsu, muito mais Jiu Jitsu pra você. Osss!